Do que adianta brigar se a gente se entende? Eu te explico, mas você não compreende Não me olha assim, não toca em mim O nosso amor acabou pra sempre Meu coração Deitar e rolar Minha decisão já foi tomada e eu não vou mudar Tô deixando pra lá, daí sua liberdade Então vai segurar a mão de outra pessoa Tira a roupa Eu não volto atrás, não volto mais Vai, não perde seu tempo, segue teu caminho Daqui pra frente Nessa relação Eu já perdi demais, não volto atrás Bora, Vanessa! Vai, segura, vai! Bora, Renan, show, aquele abraço! Do que adianta brigar se a gente se entende? Eu te explico, mas você não compreende Não me olha assim, não toca em mim O nosso amor, eu sinto perdermada com a gente Meu coração não é tapete pra você pisar Deitar e rolar Já foi tomada e eu não vou mudar Vai deixando pra lá, aí sua liberdade pode aproveitar Segura na mão Se der vontade Vai, não perde seu tempo, segue teu caminho Daqui pra frente Tô indo sozinho Nessa relação Vai, roxando, ô, povo rio pra caixão de brega É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumbei minhas balas, tô caindo fora Você não percebeu, mas já enfriou Caiu na rotina, você descuidou Só queria um pouco do teu carinho Fica tranquila, amor, eu tô fugindo E o quê? A mala é falsa Engola o choro e embora E mata a minha sede de fazer O quê? A mala é falsa, amor Engola o choro e embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mata a minha sede de fazer No cinema de santo A negra e a pivetinha É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumbei minhas balas, tô caindo fora Você não percebeu, mas já enfriou Caiu na rotina, você descuidou Só queria um pouco do teu carinho Fica tranquila, amor, eu tô fugindo E você, escuta vai! A mala é falsa O quê? Agora vê se aprende a dar valor Mata a minha sede de fazer O quê? A mala é falsa, amor Bora, desce limpa Agora vê se aprende a dar valor Pacharo Bora, desce limpa Para de mandar mensagem carinhosa No meio da noite Para de... Para de falar de mim com seus amigos Em retornação E não julgar Para de beijar do jeito que eu adoro Não tô podendo Não tô podendo E se eu gostar Vocês Aí, o quê? O quê? Pra vida inteira Já imaginei Aqui O quê? Nosso apartamento Os filhos crescendo Eu acho que a gente... Parece que a gente já está Você me sorriu e a vida mudou A nossa história só começou Parece que a gente já está Dependente do outro O quê? 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 Para de mandar mensagem carinhosa No meio da noite Se tu convocas Para de falar de mim com seus amigos Em retornação Pra me elogiar Para de... Vai! Para de beijar do jeito que eu adoro Eu não tô... Bora renascer, meu filho E se eu gostar... Vocês cantam baixinho, vai! Pra vida inteira Eu acho que a gente se apaixonou O beijar do jeito que eu adoro O beijo da gente me venciou Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou A nossa história só começou Parece que a gente já está Dependente do outro Isso é amor Isso é amor Seu amor me pegou Seu batom bem forte Te ouro, me encontre, te ouro Você! Show! Ai, meu, ai Vai! Sempre fui guerreira, mas foi de primeira Minha indefesa A desbebedeira, a vida de solteira Quero Vai! Gostei, gostei! E fixa na olha Vou te falar Comigo foi? Seu amor me pegou Nocauteou, me tonteou Foi a lona, foi a tona, foi caô Nocauteou, me tonteou Foi a lona, vai! Ai, a rocha Tchou! Sempre fui guerreira, mas foi de primeira Minha indefesa A desbebedeira, a vida de solteira Quero ter feira Cama junto e coladinha Me beija a noite inteira Sexo na banheira Vou te dar canseira Do início até o fim E fixa na olha Vou te falar Fui a lona, foi a lona, foi a lona, foi a lona, foi caô Seu amor me pegou Seu bateu, me pote Nocauteou, me tonteou Seu amor me pegou Nocauteou, me tonteou Foi a lona, foi a lona, foi a lona, foi caô Visualizei, mas não vou responder Da sua boca não vai ouvir nada Tinha vergonha na cara Você não vale na consideração Nenhuma lágrima minha vai ver O que é? A minha anjo não pertence a você E vocês mais alto, vai! Minha vida você não merece Mas se Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já perdi demais Vocês Faça o que Prefejo Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já perdi demais Eu já perdi demais Faça o que sempre fez Não me atendo Mas não me atendo Vamos mais, toma um pouquinho, vai! Amanhã tem a menção lima e gílio maranhão aqui no Bar do Verde, hein! A partir das duas da tarde, hein! Visualizei, mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Até que eu tinha coisas pra falar Mas eu tomei vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha, hein! Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você A minha vida você não merece saber E o que? Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Lá pras três ou quatro da manhã Faça o que sempre fez Não me atendo Nenhuma vez Bajá! Não me atendo Fala, amor, deixa aquele abraço Fala pro papai o que você quer Eu vou te dar Fala aqui, fala pro papai É, amor, vou te dar É, amor, vou te dançar Cheguei em casa, tá cheirosa Tô capaz de camisola Tô doidinho pra te ver Eu sou solteiro e tem mais nada Fique comando essa parada Tô doidinho pra te ver Fala pro papai o que você quer Fala pro papai o que você quer Fala pro papai o que você quer Eu sou solteiro e tem mais nada É, 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 amor, vou te dar São amor Cheguei em casa pra cheirar Eu sou solteiro e de batalha 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 Pra me avocar No meus lugares favoritos Vou deixar você brincar Nas zonas de perigo Vou te provar com os gritos Isso que está perdido Sim, foi assim porque eu estava admirando Você Vem dançar brega comigo hoje E na minha mira só tava dando Você Mostra o caminho que eu vou Tu Vai ser minha ima e eu seu metal Só que chega perto Tô passando Eu não Vem casa Vem 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 Tô fingindo mais Vai Necessito Vem 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 Que me dê tudo o que eu preciso Que me dê tudo o que eu preciso Que me dê tudo o que eu preciso Cada minuto e segundo longe de você Me falta o chão, me falta a vontade de morrer De morrer Quantos minutos e segundo pra te encontrar Sentir o teu carinho e poder te amar E te amar Mas parece que os minutos se transformam em um segundo E o mundo nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido, fico louco nesse apartamento Eu não consigo te esquecer em um só momento Só penso em você Eu quero que entenda Que nada é maior Que meu amor por ti Tem as estrelas E nem o infinito Pode me atingir Vamos entrar um pouquinho Vai É show Cada minuto e segundo longe de você Me falta o chão, me falta a vontade de morrer E morrer E morrer Quantos minutos e segundo pra te encontrar Sorriso e poder te amar Me chamar Me chamar Mas parece que os segundos se transformam em um segundo E o dia vai passar Nunca vai passar Fico doido, fico louco nesse apartamento Eu consigo te esquecer em um só momento Só penso em você Eu quero que entenda Que nada é maior Que meu amor por ti Tem as estrelas E nem o infinito Pode me atingir Só quero que entenda Que nada é maior Que meu amor por ti Só quero que entenda Que nada é maior 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 Você me deixou escapar Feito água que ninguém segura na mão Desabrigou o meu amor Que fazia morada em seu coração E agora que parto pra outro Você tá querendo Só porque tá vendo Eu me dando bem no amor E você? Não vendo aí Você não quis Pode chorar Me vendo ser feliz E você escuta mais, ó Se eu tivesse cuidado Não teria perdido Mas quem sabe uma hora dessa Ainda estava comigo Se eu tivesse cuidado Não teria perdido E quem sabe uma hora dessa Ainda estava comigo Você me deixou escapar Feito água que ninguém segura na mão Desabrigou o meu amor Que fazia morada em seu coração Agora que parto pra outra Você tá querendo Só porque tá vendo Eu me dando bem no amor E agora? Tá vendo aí Você não quis Você não quis Pode chorar Me vendo ser feliz Se eu tivesse cuidado Se eu tivesse cuidado Não teria perdido E quem sabe uma hora dessa Ainda estava comigo Se estivesse Teria perdido E quem sabe uma hora dessa Ainda estava comigo Se eu tivesse cuidado E quem sabe uma hora dessa Qual a dor E aí E aí Não se apaixonou, velho Se o moço do café não demorasse tanto pra me dar o troço Se eu não tivesse escondido na calçada com aquele Pior que eu nem sou Se eu não tivesse atravessado aquela no sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo Pior que eu nem sou vaidoso Não teria, não teria me apaixonado Aconteceu, eu não gostei e eu e você Você! Você! Quer Não vai se apaixonar Não vai se apaixonar Mais alto, mais alto abaixo Se encontro na sua Será pra ser agora Vem dia, lugar e tem hora Agora, Carlinhos Quer que eu faça o café Se encaixar na tua Verá pra ser agora Quando é pra acontecer Esse sapato do vento Para cá Joga os teclados ao vivo Eu não teria Não teria Não teria Não teria te encontrar Aconteceu Aconteceu E você E você Se encaixar na tua Aqui mesmo na tua Aqui mesmo na rua Quando é pra acontecer Quando é pra acontecer Teve dia nem hora não E essa música agora que eu vou fazer Venha só Arrebenta o coração Arrebenta o coração Tá bom? Vê a senha Que sabe vai cantar comigo Antes de dizer sim Eu já espalho Está namorante que amanhã já caso Então parou pra pensar Vem correndo pra cá Sem ter hora pra voltar Voltar, voltar Tô fazendo Tô fazendo uma dívida Espano Eu já estou pensando em tudo Já estou brigando Para o mundo Que vai casar comigo Que vamos ter dois filhos Morar na casa Que você sempre sonhou Que aqui dá pra é baraja Só falta você aceitar Que vai casar comigo Morar na casa Que você sempre sonhou Que aqui dá pra é baraja Só falta você aceitar Antes de dizer sim J.S. som No balde o vento Tá muito bom não Mas dá pra levar Então parou pra pensar Carreiro pra cá É um grave da mulher Caiu duas telas Embaixo da casa Do vizinho Dando para o mundo E você Que vai casar comigo Morar na casa Que você sempre sonhou Que aqui Só falta você aceitar Que vai casar comigo Que vamos ter dois filhos Morar na casa Que você sempre sonhou Que aqui tá tudo preparado já Só falta você aceitar J.S. som Se a minha vida é errada Eu posso dizer o que penso Não tem ninguém que mande em mim Não vai ser Capacina Capacina E minha vida esqueci Quem quiser que fale de mim Eu não tô nem aí Eu nem aí Tá pesando no bolso Só tenho a dizer Vocês baixinho Se quiser Canta mais alto vai A liberdade está aí Se eu quiser o que? Se eu quiser Conversar Com quem me deve Minha liberdade está aí Não devo ver Não devo nada a ninguém Bada o vento gerando Filho, vai Não devo nada a ninguém Demora Vai Não devo nada a ninguém Tudo que é gostoso Amar você pra mim É algo muito especial Um amor Eu grito o seu nome E você Seu corpo se abaduendo Não olha pra mim E você inteira É o que? Besteira Acabada de uma vez Vocês vai Bem alto comigo vai O nosso Arraxando vai O nosso amor E o que? Gostosa O nosso amor Ai que delícia Ó o carro do leite Ave Maria Yeah Gostosa Vai Arraxando Segurando Segurando Arraxando Arraxando O vento O campo do avião Te conheci bebendo Na mesa de um bar E o que? Todo homem era dono Todo homem era dono de você Corpo parque Canta mais alto E quem chegava Te olhava O meu coração Era como um quarto de motel Você Não tinha hora Estava sempre a esperar E passava a noite E passava a noite vendendo O seu corpo Bora Carlinho Nem saber que tão perto Tinha um homem tão louco Teu amor Me dei o meu nome E você minha mulher Mas você não suportou O chifre que eu botei E botou O cabaré de pujuca Mulher O que? Você não soube É famoso Mulher O que? Você não soube Não amou para mim não Você estava mentindo Você Diga logo Que não Eu sou de mim Não sente amor Com mim Depressão Mas as armas contra Pra fazer Derramar seu amor em mim Não sente amor Não Você vai Me fere Me fere Me foge Não sabe Que já Me conquistou Me fere Me risca De amor Me fonde Me alimenta Não sabe Que já Me conquistou Você Agora Me desafio Me afeta Me afeta Mas as armas contra Pra fazer meus encontros Teu amor temer Não tem... Me fere e me risca de amor Não sabe que... Canta mais, vai, bebê Me fere e me risca de amor Não sabe que... Já... Agora estou sofrendo Me fere e me risca de amor Não me fode e me alimenta Não sabe que... Não me encontrou Agora estou sofrendo Vá do vento, menino! Ela achou! Quero abraço, meu filho! Tamo junto! Vai segurando Bora mais um bracinha Você não te conhece, vai! Vai... Vamos lá, moço! Estagerado sim Sou mais você que é Sobrevivo de olhares Tem alguns asbas que me dão O que vai ser de mim O meu assunto Minha cabeça não ajuda É, Gaia Toculo, tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não ia Só queria ter você por perto E você espanha Mas você sim Se dane a minha postura Agora de quem é a culpa A culpa é Eu querer se sorrir Agora eu A culpa é minha Por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Não finja que eu não tô falando Não entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei Pelo que eu inventei de você Exagerado sim Sou mais você que é Sobrevivo de olhares Tem algumas vacinas E vai ser de mim Tem o assunto que não muda E a cabeça da maioria Loucura A minha... Vou deixar com vocês Canta, vai Só queria ter você por perto Canta mais alto, vai Que não tem E agora de quem é a culpa De quem é a culpa, Will? A culpa é sua por ter esse sorriso Vai, vocês cantam, vai A culpa é minha, por... Só isso Não finja que eu Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Não finja que eu não tô falando com você Não entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei Pelo que eu inventei Olha essa calma é linda, vai Canta comigo, vai Foi tudo bem Que bom te ver A gente ficou Coração gostou Não deu pra esquecer Desculpa me dizer Só vem te falar Só vem você Se não te ver Vai ter que ficar Você vai Eu vim acabar Começa Com a pedinha de balada E dá outro gosto A essa do lado Boca de receco Você é esquerda, mas olha vai Vai namorar comigo, sim Vai comer igual Mas dois não tem Se reclamar Você vai casar também Com a comunhão de bem Vai namorar comigo, sim Vai comer igual Mas dois não tem Se reclamar Você vai casar também Com a comunhão de bem Já gosta Dança mostrando já Se é o vivente A séclar Eu vim acabar Começa E dá outro gosto A essa do Você é esquerda Vai namorar Se reclamar Você vai casar também Mais alto Mais alto Mais alto Vai namorar Se reclamar Você vai casar também Você vai casar também Olha o balanço Quem aprender a dançar aqui é bom demais Na invomita, na batida, no papai Estreme tudo quando toco batida Toca a corneira, da cor de medo Niquirra, garra, porra desse grave de um paredão Vai nascer, vai nascer, vai nascer Sobe, 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 sobe Oh, bicha boa Vai nascer, vai nascer Vai nascer, vai nascer O direitão me tá fazendo essa dança Vai nascer, vai nascer, vai nascer Sobe, 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 sobe Vai, 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 sobe, 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 sobe E aí, Júlia Senna Quem aprendeu a dança aqui é bom demais Na igreja da batida do teu pai E tem medo Alca corneira, sacode bem, Júlia Tem que rasgar a porrada desse grave de um paredão Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai, 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 vai Sobe, 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 arrepiai, maninho Estourou, estourou Rala a cena, rala a cena, rala a cena Rala, 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 rala Tá bom, rindo, volto Sobe, 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 sobe É, meu salinho, mano Vai, 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 vai Arrepiai Sobe, 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 sobe Olha a vaguejada Dá pra ver de longe que tem vaquejada A fomeira sobe, o chicote estala A mulher pra todo lado E bota aí chapéu, onde tem loira Tem morrena, dos olhos cor de mel Loco tô chamando pra correr o gado Cavalo zelado A mulherada grita, tá aqui bandada Bebendo uísque e cerveja gelada E o vaqueiro corre dentro da pista Em seu cavalo alavido Quando chega na pista derruba o bolichão Assim é vaquejada, assim é meu serdão E o vaqueiro corre dentro da pista E o cavalo alavido Quando chega na pista derruba o bolichão Assim é vaquejada, assim é meu serdão Vai Isso aí é a vida É a bada do verde A pavinha de longe que tem vaquejada A pavinha de longe que tem vaquejada A pavinha sobe, o chicote estala O neto é do lado Tch, tch, tch Tch, tch O chicote estala pra vir A pavinha de longe que tem vaquejada A pavinha de longe que tem vaquejada E o vaqueiro Assim é meu serdão E o vaqueiro corre dentro da pista Em seu cavalo alavido Quando chega na mancha derruba o bolichão Assim é meu serdão Vai, vai, vai Vai Olha, vai Vários homens Vários homens Vários homens Vários homens Vários homens Hoje eu tô pesadão Carregando vários frites Tudo que eu sempre quis Com a minha viga do dente Tudo que tá tipo bom E as minas Vão do granada Vai, taca, taca, taca Taca, 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 taca Taca, taca, taca Taca, 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 taca Um louvá-la, o jutro pesadão Dizendo que o sué brinquinho Pra mim ficado Vai, taca, vai, taca, vai Vai, taca, vai Vai, taca, 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 taca Vai, taca, vai Como é, vai Taca, 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 taca Taca, taca, vai Taca, 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 taca Sabe, não? Eu gosto que é sacanagem, velho. Corpiseiro! E eu que não sei dançar Eu quero ver A minha cidade Tem muito Gatinha dançando Tira onda aí, coroa, tira onda, vai! E a galera vai E tá ajeitando É bola, agora quero ver você dançar É bola, agora, você vai me ensinar, vai! É bola, é bola, quero ver você É bola, agora, quero ver você dançar É bola, agora, você vai me ensinar É bola, agora, você vai me ensinar Mas dá pra mim Minha ponteira É bola, agora, você vai me ensinar E um rapaz Ah, meu papa, capi do mês sol Eu pensei que vocês ia deixar passar o regó Minha cojeira é fuleiragem sim Cheia de raparinha todinha Vai dar pra mim Minha cojeira é fuleiragem sim Cheia de raparinha Vai quebrado, vai quebrado Isso era o bar do vento, vai Eu vou fazer um brega pra dois Eu vou fazer um brega pra dois Eu vou fazer um brega pra dois A torcida do esporte vai querer gritar! Eita!